Bom dia das boas novas, Rondiahan. Você matou o advogado. Você me fez orgulho, Godwoken. Prouder do que você poderia perceber. Eu sei o quão torcedor os padrões podem ser. O suporte é para isso. Eu sei que você sabe que são os mais escuros que levam à luz. Será minha honra te ensinar. A natureza da minha leitura pode ser algo diferente do que você espera. Posso ampliar o seu bondo com a raça, mas você não percebe que esse bondo vem com um custo. Toda a vida, apesar de tudo, se sustenta por consumir. Como a raça alimenta a árvore, e a árvore alimenta o pesquisador. Debochar e dizer que você duvida muito que esses monstros do vazio tenham essência aproveitável. Não. 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 O que é isso? Leia e aprende Ele lê-te um livro, cheio para o toque Uma espécie de luz Tá, agradecendo pelo lição Meu prazer E agora que a leitura terminou Há mais uma coisa que eu gostaria de discutir Ofere-te uma chance Deixar nossa aliança Você vê O demônio que você matou O advogado Ele tinha um mestre Você pode dizer O advogado compare com o mestre Como o pôsse cat compare com o tigre O tigre É o tigre eu realmente O tigre O tigre eu realmente O tigre, eu suspecto Que já está lendo Agora não se preocupe Eu não tenho intenção De enviar você Este arxdemon Há poucos O tigre 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 Ivan é o próprio demônio Que seu nome é verdadeiro Adramalik O tigre 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 This will be rough, Lhosa. Our foe is a true archdemon. We know him now. Adramalik. There is a great power in names. Just like Source is the language of creation, a demon's true name is the core of its existence. It's be-all or end-all. With his name, we may undo him. That will be our attempt. As for you... His dark eyes flash at you. You must not disturb us, no matter what. Promise me. He nods respectfully in return, then focuses on Lhosa once more. Close your eyes, Lhosa. Do as I do. Lhosa takes Lhosa's hands and begins inhaling slowly, deeply, then exhaling audibly through his mouth. Lhosa's breaths match his. They begin to hum in unison, a low, rumbling note held over several out-breaths. The humming grows louder and louder until... Quiet! Let's see. 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 Ele colocou uma palma no Lhosa. Ela caiu para ela, parecendo descoberto de alguma força imensurável. Você é um homem, você não é nada! Ela é minha! Ela é minha! Ela é minha! Lhosa's olhos voltam em sua cabeça. Ela grãos, sua face slackened, enquanto seu corpo arrasta com espasmos. Jahan traz seu palma de volta dela. Ela é rígida no chão. Não tem problema. É muito tarde. Eu... Eu a falhei. Os demônios não se tornam ao seu coração. Ele se tornou seu coração. Se eu pudesse, ele não mudaria. A alma de Lhosa está escutada muito profundamente, mais profunda do que nunca antes. A Dramalik não pode permitir que ela se resumisse de novo. Permitir? Que palavra? Dizer que é Lhosa e que não deixará esse demônio vencer. Ela está perdida. Descoberta. Um estranho em sua própria alma, desesperadamente tentando encontrar seu caminho para casa. Ela está lutando uma batalha pela sua vida, pela sua própria própria. É uma batalha que ela ainda pode vencer, mesmo se só temporariamente. mas ela vai precisar de sua ajuda. Você deve chamar seu espírito de volta da escuridão. Guiar-a para a luz. Deixe sua voz ser a prevenção que leva o lamba através da Valle de Wolves. Vá. Fala para ela. Lhosa, volte! Nós ainda não terminamos. Ainda não. Ela se torna. Baremente. Por favor, Lhosa, você consegue. Ainda não acabou. Ahn... Abraçá-la para entrar baixinho. Volte, volte, Lhosa! Você é muito pica! Seu olhos fluttuam aberto e voltam em uma panique. Eles vêm para um foco em você. Ei, Chief. Bem feito. Muito bem feito. Não sei se você está preso para ela ter voltado inteira. Uma peça. Algo assim, de qualquer forma. Eu estou realmente desculpado, Lhosa, que eu não pudesse exorciar o demônio. Mas não se despegue. Eu não vou deixar você. Nós devemos simplesmente levar um caminho escuro. Confrontar um dramalique em seu lair e lidar com o demônio de frente a frente. Você quase tem que admirar seu vencedor. Para pensar que, em seu guia de Deva, ele e eu compartilhamos os mais caros do mundo. Histórias de vida e amor. Mas agora eu sei onde ele esconde. Ele escondeu. Afonso de seu próprio nome. Para a cidade de Arx, você deve ir. Eu vou viajar com você, se eu puder. Sentir com a cabeça e dizer onde a Dama Vingadora está ancorada. Eu vou encontrar vocês ambos lá. E me preparar para a batalha. Você ainda vai ser todos. Lhosa. Diga-se. Lhosa. Não. Não estou tudo bem. Não estava tudo bem. Era... Era como morrer. Eu estava toda seca no escuro, no escuro, no escuro, no escuro. E eu de repente sabia, tão claro como dia, que eu não existia, que ninguém me conhecia, e então... E então eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a você chamar e... e eu segui. Era tudo que eu tinha na escuridão. Era a única coisa que eu consegui encontrar. Só você, nada mais. O que eu faço com... isso? As peças estremando em suas peças. Ela põe em frente e se torna suas mãos em torno dela. Eu não sou nem uma pessoa real, você sabe? Você sabe? Eu tenho essa coisa em mim, e minha chance de ficar melhor está ficando menor o tempo todo. Ela se mantém com você por um longo momento, antes de desligar, desligar sua face. Finalmente, ela sorriso. Estou muito feliz em que eu te conheci, presidente. O Gareth está em um tratamento de silêncio foda, velho. A mistura de sangue e sangue se torna em toda a terra. Ela não vai ficar aí para sempre, pelo visto. Ela não vai ficar aí para sempre, pelo visto. Ela não vai ficar aí para sempre. Ah, amigo. Essa coisa não é Donald. Não é ninguém. É um monstro. Ainda se torna você. Ainda não me ajuda você. Nesse mais é um menino. É um íntimo. Ainda não me ajuda você. Eu não quero precisar por dentro, então eu não vou nem me estressar Acho que é isso então né mano, acho que eu posso ir embora agora É um monstro, puro e simples, todo mundo Serviu o Riker Nossa, nem lembrava desse Riker pra ligar com ele então Retornar na tarquinha, eu vou te falar com esse pedra do barco E aí? A segunda vez é um charme? Ou eu te pedi muito? Eu te pedi muito A lâmina que você encontrou no arquivo A lâmina esclarece como a Tarquin liga e rumba uma resposta Uma revelação desesperada Amado de Lucio de Unmaidrita de Moraes Oh, muito bom Muito, muito, muito bom Essa, meu amigo, é a chave Dê-me um pouco de tempo e toda deita em existência vai tremular na vista de você Ele mantém sua mão, expectantemente Tá bom Amém Agora, se você me desculpe, eu tenho que trabalhar Tarquin se torna, mas continua a mutir emocionado, quase religiosamente, sobre Anathema Essa não vai ter nada que eu quero Tá, essa aqui foi Retornar na Gervyn, encontremos nuvens que podem ter pertencido aos assassinos dos pais de Gervyn Eu nem sei que louva essa, velho Eu deve ter vendido essa porra Mas eu não deixaria vender se fosse feita de missão, né? Pelo menos eu deveria Mas, na pitonada lá, com certeza Eu vendi Ah, eu não sei, né? Eu não sei o globo que é, então, sinceramente, eu vou deixar o Gervyn lá, mano Porque Eu não vou caçar quem quer, não O que eu vou fazer é vir aqui no cemitério Que eu acho que era aqui, né? Falar com o mano Riker Se eu lembrar já ele fica Eu não briguei com esses caras daqui? Eu acho que não Eu nem tinha um grupinho que ficava aqui Ah, não, eu briguei sim Não, não Se bem que os cadavos não estão aqui Sei lá Não não . 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 Que ele vai querer brigar comigo, né? Conheça a figura já E aí, amigão Dizer que é melhor esse recado valendo tempo e a energia que você despenderá Eu estou preparado para oferecer uma recompensa generosa, meu bom companheiro Você está morrendo de mostrar esses talentos que você não sabe como lidar Eu posso te ajudar com isso Eu posso compartilhar meu bonde com a source com você Ficar seu well na brim, fazer você um mestre Você faz a sua parte, então eu faço a minha Eu não tenho a tabuleta Bem, veja que você me encontra quando está em sua mão Eu não quero Eu confio que a nossa barriga chegará Um desenvolvimento desagradável É um maluco se você não honra o nosso... O seu corpo convulsa com o desprezo do Duna A sua cabeça põe, a sua boneca põe A sua cabeça cresce na vista da sua agonia Você está pisando na armadilha aí, gente Oh, como infelizante Nós poderíamos ser tão bons para um outro É, eu não acho Então, em teoria... Ah tá Perceba a maremota Perceba a maremota Por aqui Não é Por aí chi Boca Coisa Que O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, todo mundo cego, focus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quem quer dizer que uma campeã não deveria se esconder nas sombras? A Merga levanta um olho surpreendentemente delicado. Ah, vá falar com o Raukes one. Diga-lhe que eu te enviou e ele vai te dar para um desafio. Prova-se-se-se-zão por lutar contra meus acolytes blind-folded. Então, eu vou pôr o seu teatro. Eu acho que é hora de provar, é assim? Parece que a gente vai ter o seu dinheiro. Você aceita a sua desafio, não é? É como se eu tivesse a opção, né amigão? Tudo bem? Apenas assegure-se a sua espécie. Se a gente sai, a gente vai perder o desafio. Realmente simples. Em qualquer caso, você está indo para um tratamento, laddie. É melhor do que o Creme de Creme na dia de Lucien. Quem está junto com você? verbessa-se! Etapa digitsصda? Ací apate? Car, é? Car, talenta! Porque você abre uma mudança, né? Um, uh, tu teus ai e vaiม��! Quase algo que eu jáוב�, né? Amor racing é tão lido. Mas você puroуки na sua carreira do risero que existe. Oh, super! Y twice! E aí, passei tudo em cachorro sem querer. E aí, vai estar forte para jogar lá. E aí, vai estar forte para jogar. 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 E aí, vai estar forte para jogar.